Oi galera, sejam bem-vindos a mais um Ibaia Entrevista, vocês já sabem, eu sou Mayra Lopes e hoje o nosso estúdio está cheio de axé. Eu tô com eles, Deni e Buja, sejam muito bem-vindos ao nosso cantinho. Queria já fazer a primeira pergunta, a pergunta de um milhão de reais, que todos os nossos internautas querem saber o que que vai ter de surpresa no ensaio do dia 5 de dezembro. Olha, a gente tá precisando de um milhão de reais porque a gente tá todo mundo pra luta nova. É surpresa? Eu acho que vai ser alegria. Alegria, ela nunca é demais, sempre é surpresa. Afinal de contas, o povo tá doido, nessa pós-pandemia, o povo tá doido pra se espaldar, pra rever a Timbalada. Eu tô mais ainda, passei 5 anos fora, tô de volta e a gente tá todos os dias ensaiando, se empenhando pra um povo que tá assim ó, ávido pra que chegue o dia 5, por causa do domingo, pra gente fazer esse reencontro. Eu tô muito feliz. E as novidades elas vão aparecendo, de repente Buja tem uma canção que já mete lá e o povo gosta, eu também. Então é muito natural, é muito natural. Vai ser orgânico ensaio não? Como? Orgânico vai ser muito de sentir? Muito orgânico, muito orgânico. É tanto que a gente não desce o repertório. A gente só tem as músicas lá e tal música, tal música, tudo de acordo realmente com o público. A segunda pergunta é justamente sobre isso, o coração de vocês, porque a gente sabe que o gueto é um lugar super especial. vocês têm uma história de vida lá dentro do gueto, desde muito miúdo. E eu queria falar sobre isso, assim, a emoção, a ansiedade, estão se preparando, já tiraram um tempinho pra respirar, pra realizar que vai ser lá. Pra mim, eu cantei dois anos lá, numa alta formação. E a primeira vez que eu cantei, eu senti febre. Eu fiquei com a febre, a produção, o Augusto tá com febre. Aí Carlinhos chegou, ele falou, quando ele pisar, ele vai fazer lá passar. Foi incrível, assim, porque é um lugar de muita energia. E as pessoas têm muitas histórias ali dentro. E desde três anos lá, tem mais até história do que eu, assim, pra contar. Mas eu vivi durante esses dois anos, eu vi pessoas chorando, pessoas com tênis que curtiam quando eu era mais jovem. E agora, pra mim, será uma experiência nova, porque eu vou estar cantando com tênis. Eu sou fã também, tá sendo uma energia incrível, tudo que estamos vivendo no estúdio. E vamos passar isso através de Música Alegria domingo, porque as pessoas estão esperando isso. A Timbalada é Música Alegria, Paz, Amor e Leão. É um pouco mais sobre musicalidade que a gente vai falar agora, porque a Timbalada, ela tem uma impressão muito forte, ela tem uma identidade muito forte. Mas vocês dois, em particular, cada um com sua peculiaridade, tem identidades específicas. Você tem uma voz super suave, mas pode incendiar qualquer lugar com esse apito que ele não trouxe hoje, diga-se de passagem. É mesmo. Você tem uma força no Timbal que é surreal, que a gente também fica arrepiado só de começar a tocar, sua voz também é muito emblemática. Como é que vocês têm construído essa parceria de vocês? Como é que vocês equilibram isso? Porque em determinados momentos não pode estourar demais, mas ao mesmo tempo precisa dessa alegria, dessa energia característica da Timbalada. Como é que tem sido esse laboratório de vocês? A gente, como eu te falei, a gente está ensaando muito e ajustando as coisas, porque durante a minha estada na Timbalada, eu deixei muitas músicas marcadas na minha voz. E também recebi as músicas de Ninha também, que era essa música, mas ela tinha aquela coisa toda. Então por dez anos eu cantei sozinho, representando o lado romântico, que é o lado bem, com a forma suave, mas ao mesmo tempo alegre. E o lado sai do chão, aquela coisa toda de Ninha. E agora com o Boja a gente está dividindo esse repertório da melhor forma para ele. É a melhor música, que fica confortável na voz dele, que ele se sente bem, uma letra que ele já conhece, se bem que ele conhece todas as vezes está Timbalada. Mas a gente está administrando dessa forma, o que for melhor para ele, ele vai cantar. E eu que já canto já, para mim já canto qualquer coisa. Mas para Boja a gente está tendo um carinho especial para ele, eu diretor musical, para exatamente deixar ele à vontade para cantar. E até mesmo músicas que foram um sucesso, na minha voz também, como na beira do mar, na beira do mar, chamarei a manjar. Aí eu digo, pô irmão, posso cantar essa música? Irmão, fique à vontade. Não está sendo dessa forma. E a grande palavra disso é o respeito. Isso meu pai ensinou, a gente tem que respeitar as pessoas que têm mais tempo naquela função. Seja de qualquer forma, até na sua área, se eu chegar aqui, tem uma pessoa que tem mais tempo do que você, você tem que ter a humildade, a simplicidade de perguntar sempre. E isso você só vai crescer e somar na vida. É para toda a vida, não é só para a música. A Irene está tendo esse carinho e atenção comigo, ele para e sai. Uma respiração é errada, assim, porque eu sei que eu preciso aprender. Porque a Timbalada é uma faculdade musical, a gente aprende diariamente, aprende diariamente. E tipo, todo mundo está cantando assim, com isso aqui não foi legal. É dessa forma, assim. E isso eu fico emocionado e fico feliz de estar falando. Eu falo tudo de coração mesmo. Eu sei. Eu falo de coração e eu estou feliz que Deus continue abençoando sempre a nossa união. Que só quem vai ganhar é o público. É verdade. Vou fazer uma pergunta de coração agora. Como é que vocês estão equilibrando aí? Porque você foi pai recentemente. Você tem seu filhote também. É empresário? É coordenador? É músico? É percussionista? É compositor? É minha gente? É natural. Quando a gente nasce com uma coisa, né? Se torna muito natural. É tanto que eu falo que eu não trabalho, né? Eu gozo a vida cantando e fazendo as coisas que eu faço. Porque também por detrás de um bene, de um buja, de um atimado no palco, vem muito trabalho. Pra gente estar lá em cima, tem muito trabalho. É muito escondido. É... 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 Porque o que eu faço é a dor é que tem um estresse com outro. Esse estresse com outro. Enfim. Família é assim. Você doa o seu tempo. Pra aquele projeto. Né? Mas, de uma certa forma, pra mim, particularmente, torna-se algo muito prazeroso. Então, é um trabalho que eu amo que eu faço, que automaticamente não é um trabalho pra mim porque eu amo, é um que eu faço. Ainda ganho por isso. Né? Ganho por sentidos. Né? Então, pra mim é... É... é tranquilo, é natural, eu tiro isso, é de letra, até porque também desde os 18 anos que eu canto na vida, a minha mãe cantava, o meu pai cantava, os meus irmãos cantam até hoje, a tarde de jamar, então eu fui aprendendo tudo aquilo com a minha família, eu caçula, fui aprendendo com a minha família e hoje eu sou pai, eu sou empresário, eu sou cantor, eu sou personista, eu gravo, faço um monte de coisas, mas é muito legal. Carnaval de Salvador, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Buja, sabe? Buja, sim, sei que era da Bahia inteira, quer saber, buja. A Timbalada vai pra rua, se tiver Carnaval de Salvador, vocês estão programando alguma coisa especial pro verão, singles, parcerias, projetos? Na verdade a gente já tem já eventos específicos, né, indoor, já fechado, a gente já tem quatro, já fechado, e isso durante o Carnaval. E fora também a gente vai cantar em três lugares, que é em Brasília, Belém, Recife, eu acho que é outro lugar que eu não me venho aqui na memória, então praticamente o nosso Carnaval já tá fechado. Meninos, muito obrigada pela presença de vocês, adorei, venham mais vezes, não verão, quero vocês aqui, novamente, viu? Um beijo pra todos vocês, vou no final vocês que vão encerrar a entrevista de hoje, convida a galera pra ir pro chão. Vamos lá, então, fala aí, buja. Todo mundo lá, dia 5, a partir das 16 horas, ainda tá aquecimento, 16 horas, tem que dar aquela energia lá fora. É, igual a bloco. É, já começa lá de fora, lá do início, né, do parque, do jardim ali fora, do início. É, isso. E a galera já vindo naquela energia, sentindo o calor, tomando aquela 3x5 que vende ali fora. 3x5. 3x5. Gente, até a próxima. Eu vou embora meu amor chorou Pra que meu coração renascerá